Música Primeiro encontro de muladeiros de Goiânia, a comitiva Somo Ares de Rio Verde, marcando presença, que tem como presidente um dos homens mais queridos do agronegócio do Brasil, Walter Bailão Júnior, essa grande comitiva Somo Ares hoje no primeiro encontro de muladeiros de Goiânia. Walter? Isso, é muito gratificante estar aqui, nós vamos sair aqui, nós vamos andar 20 quilômetros até o Parque de Exposição, aonde hoje começa o primeiro encontro de muladeiros de Goiânia. E para mim é muito gratificante ter trazido a minha turma. Nós somos 80 muladeiros e tenho certeza que nós vamos ajudar a contribuir muito com essa festa que nós já estamos esperando já tem mais de ano. Ao nosso lado, Fernando de Guapó, empresário, muito bacana, comitiva Somo Ares. Ah, sem dúvida, é referência para nós, ainda mais menino novo que eu me considero em relação ao monstro desse, dar o respeito que uma pessoa dessa tem, né? Bailãozinho realmente é muito querido em todo o estado de Goiás e no Brasil. Sem dúvida, muito respeitado, é uma honra participar, andar com a turma dessa, diferenciada, né? Ao meu lado, meu patrão, grande Ronan, Cowboy 120X, a gente estampa aqui no Brasil inteiro e tem o maior privilégio de levar essa marca. Meu amigo, você está todo traiado, todo chique aqui na comitiva Somo Ares. Ô Christian, a minha história com a Somo Ares é de amor. Eu sempre tive um sonho em fazer parte dessa comitiva. Aí meu amigo Leilton me convidou, mas eu só não vim fazer parte, hoje eu sou diretor da comitiva também. Ao lado do bailão que eu conheci lá há alguns anos, eu tenho fotos históricas com ele. É um cara do coração enorme, então pra mim é uma satisfação estar aqui com eles. Coisa boa. Pra finalizar, Bailãozinho, uma mensagem a todos os integrantes da comitiva. E o principal, né? A capital agora recebendo o primeiro encontro de muladeiros de Goiânia. É muito bom. Quero até agradecer a turma nossa aqui que vieram. Nós somos 80, mas alguns não podem vir, mas eu tenho certeza que está nos vendo de lá. É bom demais, é bom. Estou satisfeito. Nós vamos soltar agora a turma nossa aqui a cavalo e vamos mostrar pra capital que nós temos muladeiros. E bom, principalmente a Somuares de Rio Verde. Essa faz história. Somuares presidida pelo bailãozinho Cristian Gomes de Goiânia, no primeiro encontro de muladeiros de Goiânia. Somuares presidida pelo bailãozinho Cristian Gomes 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 de Goiânia. Obrigado.